Depois de umas taças de vinho Os copos se atraem sozinhos E o relágio até para pra gente se amar Aí é frio, sujeito que cê gosta Vaca de unha nas costas e a gente se enrosca É frio, acende e não apaga Nem com bode de água gelada e a gente se mata É frio, sujeito que cê gosta Vaca de unha nas costas e a gente se mata É frio, sujeito que cê gosta É frio, sujeito que cê gosta Vaca de unha nas costas e a gente se mata É frio, sujeito que cê gosta Depois de umas taças de vinho As risadas já passam As risadas já passam a se combinar E os copos se atraem sozinhos E o relágio até para pra gente se amar Aí é frio, sujeito que cê gosta Marca de unha nas costas e a gente se enrosca É frio, sujeito que cê gosta É frio, sujeito que cê gosta E de se amar E de se amar É frio, sujeito que cê gosta